Boa noite Só espero que você me aceite com ternura Sem tocar no meu passado, carregado de amargura Que triste inferno o mundo foi pra mim lá fora Bem feito pra mim, só assim aprendi a lhe dar valor agora Que triste inferno o mundo foi pra mim lá fora Bem feito pra mim, só assim aprendi a lhe dar valor agora Voltei amor agora pra ficar Não diga nada se não vou chorar Voltei amor agora pra ficar Não diga nada se não vou chorar Não diga nada se nãowan Voltei a mão agora pra ficar, não diga nada se não vou chorar Voltei a mão agora pra ficar, não diga nada se não vou chorar Voltei a mão agora pra ficar, não diga nada se não vou chorar Voltei a mão agora pra ficar, não diga nada se não vou chorar Voltei a mão agora pra ficar, não diga nada se não vou chorar